E foi dada a largada. As máquinas já estão nas lavouras para o cultivo da próxima safra do grão responsável por boa parte da movimentação financeira tocantinense, a soja. Todo ano esse início é celebrado pelos produtores e autoridades, com benção do bispo e tudo. E olha, a safra 2016-2017 já foi recebida com muito otimismo. Chega de falar das consequências do Euninho. Os produtores querem mesmo agora é falar das boas expectativas desse plantio. Começou oficialmente o plantio da soja no Tocantins. A abertura simbólica foi realizada na fazenda Nossa Senhora do Carmo, em Porto Nacional. E contou com a presença dos produtores rurais, governador do estado e demais autoridades, que conduziram plantadeiras semeando os primeiros grãos da próxima safra. O secretário de Agricultura do estado parabenizou os agricultores e falou do potencial agrícola do estado. O nosso cenário esse ano mudou completamente. As chuvas estão chegando mais cedo. O entusiasmo dos produtores vem, a gente vem acreditar que nós teremos uma safra 2016-2017 a crescida, com a participação dos produtores já existentes das outras safras anteriores. E, logicamente, com muitos empresários que vieram de outros centros acreditando no desenvolvimento do estado de Tocantins. O bispo Dom Pedro participou do evento e abençoou produtores rurais e todos que estavam presentes. Na programação, palestras ligadas ao setor do agronegócio. Para o presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Tocantins, a ProSoja, produtores estão passando dificuldades para renegociar dívidas das linhas de crédito do BNDES. A situação afeta grande parte dos agricultores, o que prejudica a contratação de financiamento para essa safra. Felizmente, em razão do fenômeno El Ninho, que se repete há ciclos de 50 a 60 anos, aconteceu neste ano. Então, um milhão de toneladas de soja evaporaram durante o mês de fevereiro por conta da falta de chuvas. Então, nós temos a expectativa de que, se os agentes financeiros liberarem a tempo os recursos, nós conseguiremos manter a área, quem sabe até aumentar um pouquinho. E aí, de volta, uma produtividade ao redor de 50 sacos, nós teremos aí 2,6, quem sabe 2,7 milhões de toneladas de soja. Os prejuízos por causa da estiagem na safra passada ainda amedrontam este produtor rural. Perdas que ele prefere nem relembrar. Há riscos. O produtor tem que ficar com um olho na plantadeira e o outro na previsão do tempo. Ele está confiante que esta safra vai superar o ciclo passado. A safra passada foi para se esquecer da memória, né? Não pode lembrar do passado, não, porque deixa a gente muito triste. Mas, se Deus quiser, agora para frente vai ser uma safra boa. Estamos com boa expectativa. Eu já visto que as previsões são de chover bem, né? O agricultor está certo em ficar de olho na previsão do tempo para a safra que se inicia, pois a previsão climatológica do Estado favorece o cultivo dos grãos. Os prejuízos foram, em média, de 30% na produção da safra 2015-2016. A Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, divulgou esse mês o primeiro levantamento de estimativa de produção de grãos para a safra 2016-2017 no Tocantins. A produção no Estado deverá ficar entre 3,96 milhões e 4 milhões de toneladas, índices positivos de 35,2% e 39,0% em relação à safra 2015-2016. Segundo a estimativa, o Estado terá uma área plantada entre 1,21 mil a 1,24 mil hectares.